Crianças, agora eu vou estar explicando as atividades propostas para vocês, tá? Na questão 1, fazer a correspondência dos elementos de um mapa. Então, a gente tem quais são os elementos do mapa? Título, legenda, orientação, escala e fonte. E aí embaixo tem as opções para vocês fazerem a relação, ou seja, fazer a correspondência, né, de cada um deles. Na questão 2, escreva como se lê em escala numérica. Crianças, você deve ter se perguntado como fazer essa questão, porque o livro, o livro de vocês, não apresenta essa informação. Então, eu vou estar explicando um pouquinho para vocês. A tia já explicou para vocês o que é escala, né? Então, aqui a tia já vai explicar para vocês o seguinte. Quando vocês forem realizar a atividade, para escrever como se lê. Esse 1 aqui equivale à área do mapa em centímetro. Então, é 1, né? Equivale à área em centímetro. Sempre vai estar esse número representado, que é 1 representa a área do mapa em centímetro. E esse 30 milhões aqui, equivale quantas vezes o mapa foi reduzido. Ou seja, equivale à área do mapa, o tamanho real dele. Então, quando eu vou escrever aqui, que é como tá solicitando atividade, vocês vão escrever. 1 para 30 milhões. Só isso. Nas outras questões, você vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai colocar esses centímetros. Se vocês observarem, todos eles vão ter 1 na frente, porque é sempre 1, que equivale à área em centímetro do mapa. Na questão 3, assinale o que pode ser representado por meio de mapa. Aí, vocês vão assinalar. Eu posso representar por meio de mapa. Relevo, fronteiras de um país, escala e rosa dos ventos, divisão em regiões, localização de cidades, fontes do mapa, divisão em países, legenda. Vocês vão assinalar as opções. Na questão 4, vocês vão indicar de que estado as cidades mencionadas a seguir são capitais. Então, vocês vão colocar Curitiba, Aracaju, Macapá, Natal, Porto Velho, Campo Grande, Rio Branco, Salvador e São Paulo. Na questão 5, vocês vão observar a escala do mapa do Brasil em estado e completar. A escala nos informa que cada centímetro da representação corresponde, na verdade, a... Vocês vão completar. Se medirmos no mapa a distância entre Curitiba, capital do Paraná e Florianópolis, capital de Santa Catarina, encontraremos 1 centímetro. Se cada centímetro do mapa equivale a 217 quilômetros, sabemos que a distância real entre essas duas cidades é D. Aí, vocês vão fazer aquele cálculozinho que eu expliquei para vocês. Agora, eu vou deixar uma outra atividadezinha em folha para você estar fixando. Na questão 1, relacione os elementos do mapa às suas respectivas definições, parecido com a questão do livro de vocês. Só que, depois que vocês vão fazer a relação, que vocês fizerem a relação, vocês vão assinalar... Vocês vão assinalar a opção abaixo com a ordem que vocês colocaram, tá? Se vocês observarem, depois vocês vão fazer isso, tá? Ok? Na questão 2, liste 4 tipos de mapas que podemos encontrar. Então, vocês vão colocar 4 tipos de mapas. Na questão 3, marca a alternativa que corresponde à quantidade correta de estados do Brasil. Aí, é uma opção. Vocês vão colocar 26 estados em um Distrito Federal, 25 estados, 25 estados em um Distrito Federal ou 27 estados. Vocês vão realizar. Bom estudo. Até a próxima. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.